A dinâmica do treinamento é divertida, isso porque hoje em dia ninguém mais quer funcionário robozinho para atender cliente. Aprendendo a se conhecer um pouco, conhecer seus pontos fortes, pontos fracos, se tornar mais espontâneo, para não ter aquele atendimento robotizado, para ele conseguir se interagir com o cliente, criar um ambiente de compra, para descobrir o que o cliente quer e apresentar o produto que ele tem. Essa turma é para ensinar futuros vendedores a conseguir uma das vagas abertas agora no fim de ano. Eram 500 vagas, mas foi preciso abrir mil a mais para dar conta da procura. E olha que esse ano a expectativa de contratação é um pouco menor do que 2017. De 72 mil e 700 pessoas, ou seja, um número um pouco de 1,7 a menos em relação ao ano passado. O ano passado chegou a quase 74 mil pessoas. Por outro lado, esse cenário pode mudar, porque as vendas devem aumentar 2,3%. Todos os alunos vão deixar um currículo cadastrado no banco de dados do CIN de Lojas. E agora a expectativa é que os empresários busquem esse banco de dados para contratar quem passou pelo treinamento. Dani Zelma está otimista com essa possibilidade e já tem os diferenciais na ponta da língua para se destacar na entrevista. Se eu tiver a oportunidade de alguém que tenha paciência de me ensinar, eu gosto muito de aprender. Então, assim, cada dia mais eu gosto de aprender coisas novas. O Paulo, que era estoquista, quer unir estilo e conteúdo para também ser contratado para as vendas de fim de ano e para depois dele também. Isso aqui está servindo para mostrar o que de diferente para você? Mostrar a forma de como eu devo me capacitar para melhorar cada vez mais, para entrar no mundo do mercado de trabalho, principalmente na área da moda, que eu pretendo muito.